Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou ensinar uma receitinha pra vocês de crescimento capilar feito com o chá de hibisco. Pra quem não sabe, gente, o hibisco ajuda muito no crescimento capilar e é um ótimo tipo de tônico pra gente estar fazendo, tá bom? O hibisco vocês encontram tanto em farmácias quanto em lojinhas de produtinhos naturais. Ele é um produtinho bem baratinho e não é caro, tá bom? O preço dele varia de acordo com a cidade que você mora. E pra quem não sabe, o hibisco é tipo essas plantinhas assim, ó. É tipo uma folhinha de uma plantinha seca. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Abri aqui o pacotinho pra poder mostrar melhor pra vocês. O hibisco é esse tipo de plantinha aqui, ó. Seca. Ó, vou pegar aqui na mão pra ficar melhor. Tá vendo? Ele é uma plantinha seca. E ele é muito bom pro crescimento capilar do cabelo. Ele ajuda o cabelo a ficar mais forte e ajuda no aceleramento do crescimento. E, ó, pra você poder fazer esse tônico, né, você vai precisar de uma xícara de água quente. Essa água aqui já tá bem quentinha, tá bom? E aí você vai colocar, ó, as folhinhas dentro dessa água. Colocar tudo aqui dentro. Não indico a vocês a colocarem pra ferver junto com a água, porque pode tirar os benefícios dessa plantinha. Tá bonitinho, tá bom? É bom vocês colocarem depois que a água já ferveu. Aí vocês jogam uma quantidade boa. Tá bom? Não precisa colocar muito. Aí vocês coloquem. Ó, vou pegar aqui o celular. Vocês vão colocar e vocês vão perceber que logo a água já vai começar a mudar de cor. E aí vocês vão deixar aqui até que essa água se esfrie. Depois que essa água esfriar, a gente vai passar pra um recipiente pra gente poder tá começando a usar esse tônico, né, esse chazinho de crescimento. É importante que vocês deixem esse chá de hibisco por sete dias na geladeira, tá bom? Ele tem a durabilidade de sete dias, mas ele precisa estar na geladeira, tá? Se ele não estiver na geladeira, ele vai estragar e você não vai poder usar. Então ele tem a durabilidade de sete dias na geladeira, tá bom? E vocês podem estar usando alguns minutinhos antes de estar lavando o cabelo, antes do banho, tá? Já com o cabelo ainda sujo, vocês apliquem um pouquinho por alguns minutinhos, depois vocês levem normalmente. Ou vocês podem estar usando no meio de hidratações também. O chazinho, né, daqui do hibisco, com um pouquinho de creme, de hidratação e deixe agir no cabelo por alguns minutos. Então mesmo a gente esperar esfriar, eu vou tampar com um pratinho pra poder abafar e ele soltar mais da corzinha dele. E vocês podem guardar dentro do recipiente com essas folhinhas, porque é bom que fica mais forte o tônico. E aí daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom pessoal, o chazinho ele já terminou, né, o tônico ele já terminou de ficar pronto. Ó, manchou bem. Pessoal, não repara que tem umas crianças brincando na rua, então pode ser que saia alguns barulhinhos de fundo. Mas olha, ele manchou bem, tá vendo que ele tá com uma cor bem escura. E agora que ele já esfriou, eu vou passar ele pra esse potinho aqui. Esse potinho aqui é aqueles potinhos que a gente coloca ketchup, essas coisas assim. Mas eu só peguei ele porque ele vai ficar melhor pra mim fazer a aplicação no cabelo. Como ainda não tem nenhum potinho pra guardar, esse daqui tava assim parado sem nada, e minha mãe comprou e nem usou ele ainda, eu vou usar ele pra guardar o tônico aqui dentro. Mas você pode guardar em qualquer recipiente que você tiver, pode ser ele de vidro ou de plástico, tá bom? Vou transferir aqui pro potinho e volto com vocês. Aqui dentro, as folhinhas que sobraram, eu coloquei junto, tá bom? Agora eu vou tampar e vou tá levando pra geladeira. Lembrando que tem a durabilidade de sete dias na geladeira. Então façam uma quantidade que dê pra vocês usarem dentro desses sete dias direitinho, tá pessoal? Não procurem tá fazendo em altas quantidades. Se por acaso você não for conseguir usar nos sete dias, você não perdeu o chato, tá? Porque depois que passa essa uma semana, você tem que tá fazendo ele novamente, tá bom? Então façam uma quantidade que dê pra vocês usarem direitinho. Vocês podem tá utilizando antes de tá tomando banho, antes de tá lavando o cabelo, vocês deixam uns minutinhos, depois vocês lavam. E vocês também podem tá usando em hidratações. Gostou desse vídeo? Deixe seu like pra você ir me ajudando. Se inscreva se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo.